Olá, gente! Nós vamos fazer exercício para abdômen, pernas e bumbum. Suas pernas vão ficar tonificadas, roliças. A barriguinha vai dar uma baixada e o bumbum vai ficar alto do jeito que você gosta para você colocar aquela roupinha nesse verão. Vem com a gente! Dê um joinha aqui para nós e vamos começar. Primeiro nós vamos trabalhar panturrilha. Coloca a mão na parede, sobe e desce. Isso! Contrai bem o seu abdômen. Esse exercício já vai colocar o seu corpo na postura correta. Por quê? Quando você sobe, você sente todos os dedos tocar o chão. Você vai puxar o abdômen para dentro. Você vai sentir essa necessidade para equilibrar melhor. Ombros para trás. Isso! Vai trabalhar panturrilha, que vai te dar o equilíbrio para você fazer outros exercícios. Mais um pouco. Esquentou, gente? Vai esquentar. Trabalhar panturrilha, esquenta bem o corpinho. Vamos lá! Mais um pouco. Mais um pouco. Mais um pouco. Todos os dedos no chão, ó. Soltou. Ui, ui, ui! Primeiro exercício. Dê um passo à frente. Pé reto. Meia ponta no de trás. Não joga o peso na frente. Peso aqui atrás, na perna de trás. Isso! É um afundo. Braços aqui. O que vai ser? Você vai para o chão e volta para frente. Flexiona o tronco e volta. Um minuto. Vamos lá? Atenção. Começou! Sua perninha tem que estar sempre com o joelho retinho, alinhado com os seus pés. Isso! Os ombros devem estar para trás e manter os ombros lá atrás. Tá? Firmeza? Olha, ele alinhou o joelho e o pé. Os dois virados para frente. Tá? Não vai fazer o pé aqui, ó. Outro lá. Tá? Joelho e pé. Os dois virados para frente. Continue. Afunda bem, gente. Vai queimar a perninha. Não tem impacto. Você pode fazer esse exercício sem medo de ficar com dor, alguma coisa assim. A única coisa, o joelho sempre atrás da ponta do seu pé. Tá? Descansa 10 segundos. Agora você troca a pélvula e faz a mesma coisa. Essa lá atrás e essa aqui na frente. Isso. Desceu. Vai lá e volta. Tá? Opa, se desequilibrar, equilíbrio de novo. Atenção. Começou. Solta o ar. Devagar. Capricha no movimento. Vai trabalhar bastante as suas pernas e o seu bumbum. Você vai sentir. Mantenha a postura. Contrae o abdômen. Isso é muito importante. E ombros para trás. Olhar para frente. Nunca abaixa. Nunca abaixe o olhar. Tá? Vamos lá. Se você não consegue afundar muito, desce menos. Faz pequeno. Respira. 10 segundos. Agora, panturrilha de novo. Segura aí na parede. Isso. Sobe. Em vez de descer, você vai subir, flexionar, esticar e descer. Subir, flexionar um pouquinho, esticar e descer, tá? Um minuto, vamos embora. Começou. Inspira. Solta. Inspira. Isso. Isso. Sobe todos os dedos no chão. Flexiona e volta. Ombro, gente, para trás. Tá? Não solta o ombro. Segura na parede e vai. Olha o ombro, Mauro. É a perna que dobra. Não é o ombro que vem para frente. Isso. É a perna que dobra. Se corrija também. Não. Não desce o calcanhar, Mauro. Faz na meia ponta, ó. Você também, hein? Presta atenção. Fica na meia ponta, dobra a perna e depois você sobe e desce o calcanhar. Sobe e fica, Mauro. Isso. Você tem que ficar. É. Ele está abaixando um pouco o calcanhar. Não faça isso. Mantenha o calcanhar alto. Tá? Respira 10 segundos. Agora, essa partezinha aqui da coxa, que precisa ficar durinha, não é? O que que vai ser? Afaste bem a sua perna. Isso. Desce tudo. E sobe. Agachamento sumô. Então, joelho pra fora. Ó. Desceu. Subiu. E agora? Desceu. Tocou. Tocou. Apoia. E subiu. Desceu. Subiu. Desceu. Tocou esse pé. Tocou o outro. Apoia. Apoia o joelho pra fora. E depois sobe. Um minuto, tá? Vamos lá. Começou. Desceu. Subiu. Desceu. Apoia. Apoia. Aqui. Subiu. Desceu. Subiu. Desce tudo. Joelho pra fora. Tá? Apoia. Subiu. Desceu. Isso. Você vai sentir muito a parte interna da sua coxa. Sabe aquele molinho? É. Ele vai ficar durinho. Subiu. Desceu. Tocou. Tocou. Apoia. Subiu. Devagar, Mauro. Não adianta correr. É devagar e segura. Segura na musculatura. Vai. Isso. Pra que ela seja estimulada. Ativada. Que subiu. E vai. Isso. Um. Dois. Três. Respira. Dez segundos. Maravilha, gente. O outro é aqui no chão. Pega uma almofada, pega uma toalha ou um colchonete. Ok? Isso. E olha que tranquilo, ó. Você vai fazer um, dois, três, sobe, desce. Um, dois, três, sobe e desce. Não é rápido, tá? Você vai fazer um minuto. Vai segurar aqui no abdômen. Contraia o abdômen. Coloca. Coloca. Ativa bem aquela parte mole do bumbum. É o glúteo mínimo. Aquele que fica bem aqui embaixo no começo da coxa. Vamos lá. Atenção. Um minuto. Começou. Vai. Vai. Apoia. Devagar. Sobe o quadril. Ativa o glúteo mínimo. Desce. Vai. De novo. Sobe. Sobe. Apoia. Apoia. Subiu. Desce devagar. Isso. Vai. Sobe. Sobe. Apoia. Apoia. Sobe. Elevação pélvica. Desce. Vai. Segura a elevação pélvica. Vai. Desce. Desce. Sobe. E foi. Um. Dois. Três. Quatro. Eleva. Desceu. Um. Dois. Três. Quatro. Eleva. Desceu. Aí. Tamo junto, gente? Tamo fazendo, né? Isso. Continue, viu, gente? Pra ficar com o bumbum. Respira dez segundos. O abdômen e a perna tonificadas. Vamos lá. Olha agora. Perna flexionada. Braço do lado do corpo. O que que vai ser? Você vai subir a perna e o braço e voltar. O braço da lateral e a perna dobrada. Estende a perna. Sobe. E volta. Um minuto. Vamos lá? Começou. Foi. Volta. Dois. Volta. Três. Se você achar difícil, passa com a cabeça no chão. O importante é você não fazer força no pescoço. Você vai se condicionando. E quando você adquirir força no abdômen, você não vai mais fazer força no pescoço. Vambora, gente. Isso. Um minuto. Estenda as pernas. Sobe o braço. Isso. Não se esqueça que você pode fazer com a cabeça no chão. Isso. Maravilha. Respira. Dessas segundas. Agora, gente. Vamos lá. Segura na parede. Meia ponta e desce. Sobe. Isso. Não vai dar um minuto. Vai dar um pouquinho menos. Que esse a gente considera o aquecimento, né, gente? Então vamos lá. Tá queimando já a batata da perna? A segunda vez é tudo mais. Tranquilo. Respira dez segundos. Maravilha. Um passo na frente. E o afundo. Joelho pra trás da ponta do seu pé. Um minuto. Começou. Se desequilibrar. Volta. Afunda menos. Ombros pra trás. Mauro. Isso. Arruma sempre a sua postura, gente. A postura tem que estar impecável durante a execução do exercício. E a respiração também. Tá? 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 Respira. Não pare. Respira. Dez segundos. Respira. 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 Agora, a outra perna, dê um passo, isso, atenção, começou. Isso, se você acha que tá queimando muito a tua perna, desce menos o afundo, tá? Mas desça, vai trabalhar muito a musculatura da tua perna, você vai sentir muito mais força depois que você fizer esse treino. O Mauro já tá rezando. Aê! Respira, 10 segundos. Agora, aquele exercício pra panturrilha com perna junto. Vamos lá. Segura aí nessa parede, vambora. Meia ponta, ficou na meia ponta, flexiona, sobe e desce. Atenção, começou. Desce, não abaixa o ombro. Isso. Apoia na parede, ombro pra trás. O que desce é a flexãozinha de perna. O ombro fica aqui. Isso. Desce. Aê! Vamos lá, gente, não pare, nem pense, hein? Meia ponta, desce. Meia ponta, aê! Meia ponta, flexiona. Meia ponta, desce. Vai. Calcanhar alto, não abaixa o calcanhar. Isso. Contraia o abdômen. Isso. A segunda vez, sempre fica mais fácil de fazer o exercício. Pode separar isso, né? Ombro pra trás, atenção. Um minuto. Respira, dez segundos. Respira. 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 Agora, aquele pra parte interna da sua coxa. Vambora, gente. Como que é? Joelho pra fora, desce tudo. Um. Sobe. Desce tudo. Um. Toca um pé com a mão contrária. Toca o outro. Abre mais o joelho e sobe. Tá? Um minuto. Atenção. Começou. Faz comigo, gente. Vai fortalecer a tua perna. Deixar essa parte aqui durinha. Aê. 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 continue nem pense em parar respira 10 segundos vamos lá gente agora aqueles para abdômen pochete estômago alto manda a brasa se você quer resultado não deixe de fazer esses vídeos que eu coloco tá bem localizados vamos lá, atenção começou 1, 2 eleva a pélvica e volta vamos embora isso, tenta ficar no mesmo ritmo eleva bem a pélvica puxa, puxa contra o abdômen quando você puxar uma perna contrai contrai o abdômen isso nesse momento você vai estar ativando toda essa região aqui tá então contrai bem antes de subir o quadril tá certo puxa, puxa coloca, coloca vamos lá gente aê respira 10 segundos maravilha gente então vamos lá perna flexionada a outra braços aqui isso subiu e desceu atenção começou se você acha que tá forçando o pescoço fazendo força no lugar errado não suba a cabeça passa com a cabeça no chão tá suba a pélvica sustenta e volta sustenta e volta quando você sustentar empurra o umbigo pro chão passa a força no abdômen o importante é você fazer essa pressão pro chão se você não aguentar fazer um minuto não tem problema faça 30 segundos 20 segundos mas não faça com a coluna forçando a coluna né fazendo força no lugar errado isso pra isso você tem que empurrar bem o umbigo pro chão e nem fazendo força no pescoço se fizer força no pescoço eu prefiro que você faça com a cabeça no chão tá ok deu respira 10 segundos e aí gente você chegou até aqui? tá com cara de morto realmente o exercício localizado ele exige mais da sua musculatura em termos de força você tem que apertar a musculatura ativar fazer força tá mas o resultado é muito bom então beijo grande dá meu joinha até o próximo e aí e aí Obrigado.